A chave tá aí? Não! Como que você se trancou? A pessoa também tá aqui! Ah, não acredito! Você trancou a porta, Manuela! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Vlogs! Já vai deixando muito like, porque tá balançando tudo aqui, gente! É, o furacão, o terremoto! Uuuuh! Já vai deixando muito like nesse vídeo, galera, porque a gente acabou de chegar em casa, fomos buscar as crianças na escola, e eu tenho uma super novidade pra mostrar pra vocês! Mamãe, mamãe! O que foi? Uma coisa! O que foi? Os convites minha, a formatura chegaram! Ai, gente, é isso que eu quero mostrar pra vocês, o convite da formatura do Lucas! O Lucas vai se formar no primeiro ano, gente! Esse ano ele fez o primeiro ano do Ensino Fundamental, onde ele aprendeu a ler e a escrever! Agora eu vou pro segundo ano! Agora ele vai pro segundo ano, só que ele ainda está fazendo prova! Amanhã ele tem prova de matemática! Ele disse que ele se saiu bem na prova de hoje! E a de hoje foi o quê, filho? Hoje foi de ciência! Hoje foi de ciência! Eu acho que eu vou tirar nove! Nove? Tá bom, nove tá bom! O mínimo é oito, tá? E o máximo é dez! Nove tá bom, então tá no meio! O Lucas, ele se saiu muito bem nas outras provas, né? Dos outros bimestres! A Manu tá aqui! Olha só, gente! A roupa da Manu vestido e uniforme por baixo! Olha só que loucura! Vamos subir, filho? Fecha a porta! Por quê? Eles estão falando no carro, perguntando se tem uma surpresa pra eles! E eu falei que não! Mas, na verdade, Manu e Lucas... Mas, na verdade, eu tenho uma surpresa pra vocês! Uma surpresa muito boa! Boa mesmo? É, uma surpresa muito gostosa! Se é gostosa, a surpresa é de quê? Comida! Ué, você não gosta de comida, não? Gente, se fosse pra mim, eu ia ficar muito feliz em ter uma comida! 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 Bom, eu vou dar uma dica, hein? Vamos ver se você vai ser firme e vai acertar! Nunca dou uma nua! Essa surpresa que eu tenho pra vocês, ela é vermelha! Vermelha? Alguém sabe o que é? É pra mim? Pros dois! É vermelha! Tem algum palpite? Não! Eu quero! Eu quero! Uma Barbie que mexe e tem que mexer! Não! Barbie não dá pra comer e não se mexe, é de comida! É vermelho! Morango? Acertou! Mãe, eu quero uma flor! Ai, gente! Mãe, mamãe, morango já tinha! Mas não é qualquer morango! É o morango da Terra dos Gigantes! Você já viram o morango da Terra dos Gigantes? Vamos lá, vamos mostrar! Manu não gostou da ideia não, gente! Ela quer uma Barbie! Está cheia de Barbie, quer mais uma! Manu, você vai se impressionar! Lucas, você vai se impressionar! Fecha o olho! Deixa eu ver onde está, e eu sei onde está, achei! Fecha o olho! Manu, abre a mão! Lucas abre a mão também! Manu abre a mão e Lucas abre a mão! Pode abrir a mão! Filho, que morango é esse? Morango gigante! E você não gostou não, morango gigante? Ah, então eu vou comer tudo pra mim, é tudo meu! 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 Ele não gostou, é tudo meu! Manu, você gostou da sua surpresa? Eu gostei! Sim, então dá um mordidão no morango gigante! Mãe, mamãe, corta isso pra mim! Ah, vou cortar então, peraí! Atenção! Manoela está comendo um morango gigante! Hum, que delícia! Bom, galera, comemos o nosso morango gigante! Só restaram dois aqui, que vale por seis, né? Porque ele é grandão! E agora as crianças vão subir pra tomar banho! Porque chegaram... Vai comer? Porque chegaram da escola! Tiago, vai na rua comprar material! Porque hoje, Tiago, você vai comer algo que você nunca comeu na sua vida antes! Tá que eu tô até assustada! Sério! Não, tem que ir lá fora comprar material de quê? Matilha de obra? Não, batata! Ah, tá ingrediente pra receita! Batatinha! Porque olha só, gente! Olha só! O que eu preparei agora aqui pela manhã! Eu estou fazendo um pernil! Basta! Ah, 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 ah! Gente, olha só! Esse pernil aqui, eu já comprei ele temperado! Mas aí, eu estou deixando ele marinar com mostarda, mel e um pouquinho de limão! E aí, gente, de tarde eu vou colocar pra noite, tá bom? Ui, acho que eu tô fazendo besteirinha aqui! Então, amor, você vai lá em cima, Lucas! Sobe com a sua irmã! Vai pegando a roupa que eu já vou subir pra dar banho em vocês! Valeu? Tá bom, Manuzinha? Enquanto o Tiago foi lá no mercado comprar batatinha, eu vou dar um jeitinho aqui e vou subir pra dar banho nas crianças! Eu sempre peço pro Lucas subir já escolhendo a roupinha dele! Já peço até a Manu pra olhar a roupinha dela, pra dar uma certa autonomia nas crianças na hora de escolher a roupinha, né? Pra eles também terem aquele compromisso, saber que já chega, tem que tomar banho, fazer dever de casa, enfim! E aí, galera, hoje eu fui no Norte Fruit e comprei essa uvinha aqui, essa ameixa, que a Lucas ama ameixa, e comprei também manga pra fazer saladinha! Além desse morango gigante! Foi uma bandejinha com seis morangos gigantes, foi R$9,99! Não é tão barato, mas era gigante, né? Oi, Lucas! Oi! Gente, eu vou ter que ir lá em cima, porque o Lucas tá me chamando! Seu pai já foi? Acho que o Tiago já foi! Lucas! Ai, ai, ai! É assim, gente! Vida real aqui, né? Deixa eu ver o que essas crianças querem! Lucas! Lucas! Ué! Oi! Seu pai! Eu tô preso! Lucas! É! Tá de sacanagem, abre aí! Tô gravando pro canal, filho! Sacana! Sacana! Filho! Filho! Mamãe tá gravando vlog, tá todo mundo vendo! Abre aí pro mamãe, por favor! Oi, meu! Hã? Eu tô preso de casa, filho! Ué, mas cadê a chave que tá aqui? Eu tô aqui! Como é que você entrou aí, Lucas? Eu não sei, aí quando eu fechei a porta, eu não sei o que... Mas olha só, eu não falei pra você entrar no banheiro, eu falei pra você escolher a sua roupa, que eu ia subir. Ai, gente, é de sacanagem. É sério! Eu tô preso! Eu tô preso! Não! Ué, como é que você trancou, então? Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ô, Lucas! A chave tá aí? Como é que não? Como é que você se trancou, então, Lucas? Como que você se trancou? Ah, não acredito! Manu! A gente vai parar de gravar rapidinho pra poder resolver isso aqui, tá? Pera aí! Bom, galera, vocês devem estar pensando que isso aqui é armação, mas não é armação, gente! É o seguinte, Lucas entrou no banheiro, tá? Lucas entrou no banheiro pra fazer as necessidades, número 2, e aí Manu entrou atrás e trancou a porta, tirou a chave, aí agora o Lucas achou onde tá a chave, tava dentro do boxe. E aí agora, gente... Olha, parece que é sacanagem isso, né? Eu tô até com dor de cabeça. Aqui, coloca a chave, eu vou gravar tudo pro canal agora, hein? Coloca a chave aqui dentro desse buraquinho aí da maçaneta, entendeu? Coloca a chave. Agora você vira pra abrir. Força, Lucas! Como é que... Ô, manda a Magu fazer... Manda a Magu fazer, não fala que trancou você aí. Gente, como que a Manuela consegue fazer um negócio desse? Mamãe, eu acho que consegui. Eu vou ter que ligar pro seu pai se você não conseguir. Conseguiu? Sim. Cadê a Manuela? Manuela? O que que você fez, Manuela? Você trancou a porta, Manuela? Manuela? Olha só, a mamãe tá nervosa aqui, não faça isso mais, tá? Não pode mais, a mamãe deixou vocês subirem pra pegar a roupa, a mamãe vai entrar no banheiro. Gente, enfim, coisas de criança, deu tudo certo, tá? Mas confesso que eu demorei um pouquinho aqui, eu parei de gravar e fiquei conversando com eles. Aí encontraram a chave aqui dentro, ó. Tava aqui dentro a chave. Enfim, agora eu vou esperar o Thiago chegar pra falar o que aconteceu e fazer a comida. Se é que eu vou ter perna pra isso agora, né? Mas vamos lá. Agora eu vou aqui preparar a janta, vou fazer aquela carne de porco que eu tinha mostrado pra vocês no início desse vídeo. E eu volto aqui com ela já prontinha, num passe de mágica. Gente, eu falei pra vocês que eu ia voltar num passe de mágica, mas... Eu acho que eu queimei a carne. Já me sujei ainda. Ai, que burro, dá zero pra ele. Olha só o que aconteceu. Mas eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte preta da carne e aí vou colocar em outra panela pra ver se eu consigo salvar aqui a minha carne. Alguns momentos depois... Eis que a carne ficou pronta. Janta garantida aqui na casa da família Rocha, que maravilha. Vamos ver onde é que está a Rafaela e o Lucas agora. Encontrei aqui a mamãe Rocha e o Lucas. Eles estão estudando. Não variam ao longo do ano ou variam ao longo do ano. Podem variar ao longo do dia e variam ao longo do ano. Tá estudando o que aí mamãe Rocha? Tá cansada? O dia inteiro trabalhando. Hora do recreio. Que ela tá esperando a hora do recreio? Hora do recreio. Agora. Não chegou a hora do recreio não. É o que? A prova amanhã que ele tem de quê? Amanhã tem prova de joga água fria. Que? Joga água fria? Que que é isso, Lucas? É pra eu jogar água fria em dia de todo mundo. Eu quero o professor. Que isso? O dia é da prova da água fria antes. Nossa! É prova de geografia. Quando eu era criança tinha um senhor que morava lá no meu... Era meu vizinho, o Valdi. O pai de Vânia. Ele falava joga água fria. Até hoje eu não me esqueci. Aí você demarcou na sua infância. Ele falava, vai estudar joga água fria. É isso aí, Lucas. Vamos estudar então. Joga água fria. É isso aí. Vamos estudar então pra tirar a nota boa na prova amanhã. Beleza? Tá na hora do recreio? Tá na hora do recreio? Tá. Então tá. Então tá na hora de dar tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Já mostrou a carne pra eles? Já mostrei, já. Já comi quase tudo. Mentira, eu já juntei. Ah, já? Tentei tudo mesmo. Ah, maravilha, hein? Então tá certo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, porque tem muito mais vlogs vindo por aí. Beijo e até. Tchau, tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON